Segundo aniversário, é uma data que para nós é muito importante, porque também quem presidiu a Assembleia da ONU nos anos 1948 foi o nosso Oswaldo Aranha, onde ele então foi decisivo pela criação do Estado de Israel. Então, ao capitão Benjamin Netanyahu, aquele abraço nosso extensivo a todos os irmãos de Israel. Cada vez mais, estamos juntos. É uma satisfação, é uma honra falar desse Estado maravilhoso. E eu sempre disse, Pedro, eu comparei muito Israel com o Brasil. Se bem que Israel é menor que o menor Estado do Brasil, que é Sergipe. E eles não têm nada lá, não têm água potável, quer dizer, pouca água, quase nada. Não têm terras agricultáveis, não têm biodiversidade, não têm petróleo. E é um país maravilhoso, que acolhe a todos. Lá você pode fazer Marcha do Orgulho Gay, tem palestino que trabalha em Israel. Israel realmente é um país fantástico, o seu povo é fantástico, é exemplo para muitos outros países do mundo. Então, Israel, parabéns pelos seus 72 anos. Eu estou com 65, vou pegar vocês no dia. Algumas notícias aqui. Essa questão do vírus, a Unicef acabou de divulgar que temos hoje em dia 780 milhões de crianças fora da sala de aula. E os travamentos indiscriminados que estamos tendo na questão da pandemia, são essas quarentenas, lockdown, pode contribuir para que se aumente em 45% a mortalidade infantil no mundo. Em especial para nós aqui no Brasil, que nós somos um país ainda em desenvolvimento. E também dizer que a OIT, se eu falei alguma coisa sobre isso, disse, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que aqui na América Latina, incluída o Brasil, obviamente, o poder aquisitivo dos informais caiu 80%. Então, vamos supor, um alimento informal aí que ganhava R$ 2.000 por mês, vendendo aí churrasquinho de gato, biscoito globo na praia, sei lá o que for. Ele se ganhava R$ 2.000 por mês, 80%, passou para, em média, R$ 400 a renda dele. Lógico, teve gente que perdeu 50%, R$ 1.000, teve gente que perdeu tudo, não tem como vender nada. E estão em uma situação bastante complicada. Por isso, Pedro, não sei qual é a tua opinião, a gente acha que o Brasil não suporta mais, por parte de, em alguns estados, ter esse bloqueio tão grande no comércio. É a tua opinião também, Pedro? Sim. E é tão importante, presidente, o auxílio emergencial, que nós fizemos de uma maneira única, e que depois a gente vai anunciar, quando o senhor me falar, eu já faço anúncio da segunda parcela. E quando você fala em benefício emergencial, os Estados Unidos perdeu 26 milhões de empregos, os Estados Unidos. Nós aqui não temos o número exato, alguns milhões, não vamos anunciar porque não temos o número exato, mas as medidas do governo evitaram que 7,2 milhões de empregos não fossem extintos no Brasil. Então o governo vem fazendo a sua parte, porque emprego também é vida. O pessoal fala muito, alguns falam ainda, o cara está pensando em economia e não na vida. Não, economia, emprego é vida. Você ganhando mal ou não ganhando, você tem problema. Vai faltar comida em outra casa. Você vai ter um organismo mais enfraquecido, mais propenso a contrair outras doenças. Então é tratar com responsabilidade a questão da vida e a questão do desemprego também. Bem, tocando nesse assunto então, quando se fala em emprego, teve dois decretos nossos nos últimos 10 dias, onde nós incluímos na relação de atividades essenciais a construção civil, alguns Estados já tinham liberado, outros não. A questão da atividade industrial, mas deixe bem claro, não basta apenas você abrir para a atividade industrial, se o industrial produz, nós de botar no mercado, o comércio está fechado. Aí o seu pátio fica cheio, seus depósitos ficam cheios, está certo? E temos esse problema na ponta da linha, falta de consumo. Liberamos também academias, porque, como diz o Paulo Cintura, né? É saúde que interessa, o resto não tem pressa. Uma pessoa sem saúde não tem uma vida saudável. E também salão de beleza e cabeleireiro. Alguns governadores tinham informações que não iam cumprir o nosso decreto. Eu deixo claro uma coisa, né? Nós todos somos escravos da lei. Se algum governador é contra o nosso decreto, ele tem dois caminhos. Pega um deputado federal, um senador do seu estado, né? E entre com um projeto de decreto legislativo, para tornar sem efeito o nosso decreto. E está resolvido o assunto. Ou então, vá na justiça. Está certo? Vá na justiça. Vá na justiça que pode aí uma autoridade do judiciário dizer que o decreto é inconstitucional. Aí suspendeu sem efeito. Logicamente, vai recorrer. Esse é o caminho, não é simplesmente não vou cumprir. Isso não é atitude de uma pessoa que fala em democracia, fala em liberdade e que está à frente de um executivo. Afinal de contas, né? Eu vi uma posição hoje bastante firme aí, durante uma videoconferência que fizemos com algumas centenas de empresários, da Fiesp à frente, aí o Paulo Scarf, e é o seguinte, se o Supremo decidiu que o presidente não decide, sou o Brasil. E quem decide são governadores e prefeitos? Então, quem deveria, na verdade, decidir é uma pessoa só. É o prefeito. Como hoje eu conversei com o prefeito de Roraima, qual é? Não sei como... Itaituba, Roraima. Itaituba, no Pará. Conversei porque ele falou para mim que mais de 95% das atividades comerciais do seu município está aberto e está indo muito bem. Não tem problema de coronavírus, está certo? E o comércio está funcionando. E ele resolveu assumir essa posição e eu cumprimentei. que na ponta da linha, com todo o respeito dos governadores, quem tem que decidir são os prefeitos. Se não é o presidente, então tem que ser os prefeitos. Dentro do mesmo estado, o Pará, eu acho que é o segundo estado maior do Brasil, se não me engano, em extensão, o primeiro estado do Amazonas. Há diferença enorme entre um município e outro. Até o Rio de Janeiro. Você pega, por exemplo, o município ali na beira da praia e na serra. Há uma diferença enorme. Então, cada caso é um caso. E leva-se em conta também a quantidade de habitantes. Você pega uma cidade que não tem prédios, só tem casa, já há um isolamento social bastante grande. Não precisa dessa gana toda para você conter a expansão. Conter por um tempo. Que o vírus vai atingir no mínimo 70% da população. Isso é fato. Isso ninguém discute. Agora, essa maneira radical de proporcionar lockdown, eu não falo inglês não, como é que é? Lockdown. Lockdown. Parabéns, obrigado aí. Lockdown. Fecha tudo. Não dá certo. Não dá certo. Ok? E não deu certo no lugar do mundo. No lugar do mundo. A Suécia, o país que não fez lockdown, é o país que está bem com a sua economia, com o número de mortos, por um milhão de habitantes. Esse é o número. Não é como a imprensa aí faz, né? O Brasil é o segundo, é o terceiro, é o primeiro país e mais mortes. Um país com 210 milhões de habitantes, você não pode comparar com outro país, tem 5 milhões de habitantes. Se não me engano, no Uruguai, acho que 4 milhões, se não me engano. 4 milhões. Não dá para comparar. O Brasil, se morre 100 pessoas aqui, 100 no Uruguai, há uma diferença enorme. Não é a mesma coisa. Lá, a quantidade de habitantes é 30, 40 vezes menor do que nós. Então, vamos lá. Vamos falar de 600 reais? Vamos. 600 reais. Segunda parcela, o pessoal aí está apavorado, ele me cobrando, porque está fazendo falta, porque é um socorro realmente, que é muito bem-vindo. Parabeniza a equipe do Paulo Guedes, o Congresso Nacional, por ter aprovado em tempo recordes aí. E aí, Pedro, você vai falar sobre a segunda parcela. Sim. Presidente, maior programa de inclusão digital do Brasil, que se tem notícia de todos os tempos, numa velocidade muito grande. Então, nós começamos na segunda-feira, amanhã, às três horas da tarde, eu e o ministro Onix, vamos dar todos os detalhes, vamos ficar mais de uma, duas horas conversando, mas nós começamos na segunda-feira e faremos toda a questão via mês de nascimento, exatamente para que nós tenhamos uma tranquilidade maior no pagamento. Mas, amanhã, às três horas da tarde, a gente põe no detalhe. E outra notícia, presidente, é, na sexta-feira, à noite, de sexta para sábado, nós voltamos a pagar mais um lote da parcela 1, que nós estamos recebendo agora do Ministério da Cidadania. Então, são duas boas notícias, e o importante é, vamos pagar mais de 50 milhões de pessoas em outro tempo recorde, e isso é uma coisa que nos dá muito orgulho, porque, para finalizar, são as pessoas que não estavam nem em programas sociais antes. Então, é realmente a pessoa que mais precisa, presidente. Também a imprensa bateu muito, porque eu sou o capitão do Exército, militares receberam irregularmente os 600 reais. Vamos lá. O que empresta o Serviço Militar Inicial é militar, sim. É o soldado, chamado de recruta. O que aconteceu com muitos recrutos? Não sei prezar o número aqui. Como, ano passado, eles não declararam renda, e ficava difícil entrar no filtro, eles se inscreveram como beneficiários e receberam os 600 reais. Só que foram plotados, foram descobertos, e no nosso meio, quando o cara faz algo errado, o bicho pega. Então, vão devolver essa grana e vão sofrer, com toda certeza, uma punição disciplinar. Então, recruta alguns, né? Quis dar um golpe aí e se deu mal. Se deu mal. Vão pagar um preço um pouco alto no tocante aí, porque é uma medida que tentou burlar. Tentou burlar aí a legislação. Por outro lado, também, por decisão do Ministério Público, teve que pagar os 600 reais para familiares de presos. Só que tem muito presidiário que recebe o seguro reclusão. Ou melhor, o auxílio reclusão. Então, foi plotado isso. Falei com o Canuto, data prévia hoje. Ele falou que esse pessoal, uns 30 mil, pouco mais de 30 mil, requereu, segurou, para fazer o filtro de quem recebe auxílio reclusão. Um detalhe, né? É uma decisão que veio de cima para baixo para pagar aí o familiar do presidiário. Ok? Vamos cumprir o que manda a legislação aí. Deixa eu aproveitar. Alguma coisa sobre isso? Sem problema, né? Não, é só para reforçar, presidente, maior programa. Ah, uma coisa que eu esqueci. Nós aumentamos o número, de primeira mão. Nós vamos abrir para todas as pessoas do auxílio, 50 milhões de contas digitais. Então, na verdade, estamos oferecendo uma coisa, eu ia falar amanhã, mas estou adiantando. todas as pessoas do auxílio receberão uma conta digital de graça. E é muito importante, presidente, porque você consegue fazer essa movimentação pelo celular. Então, isso é uma novidade. Nós tínhamos 20 milhões de contas e teremos 50 milhões de contas digitais já para essa segunda parcela. Mas, de novo, é um pouco mais de detalhe. Eu converso mais amanhã. Vamos continuar aqui. É uma notícia da área econômica que nos preocupa e não é apenas na Caixa Econômica que nós detectamos esse problema. De manhã, eu liguei para o Pedro Guimarães de uma notícia na mídia e eu fui conversar com ele para ir com mais profundidade. Hoje em dia, aproximadamente 5 milhões de pessoas são aí, pagam a prestação da casa própria da Caixa, finançada pela Caixa. 5 milhões. E você poderia negociar o atraso até duas prestações. E você, há pouco tempo, resolveu passar para três. Então, para evitar a inadimplência, a Caixa Econômica do Pedro Guimarães aqui, que é nosso presidente, resolveu passar para três meses. Detalhes, quantas pessoas dentre as 5 milhões aderiram a esse? 2 milhões e 300. 2 milhões e 300 mil pessoas. Então, são pessoas que pediram para atrasar um mês, mais um mês do pagamento, exatamente porque estão perdendo. Alguns perderam emprego, outros tiveram negociar o contrato trabalhista querendo menos. A situação está complicada. Nós não podemos colapsar o Brasil nessa área, senão o preço vai ser pago, com vidas, será enorme. E em cima disso, qual a outra preocupação? é aprovado, a partir de segunda-feira, ampliará para quatro meses de pausa, todos os 2 milhões e 300 que já precisam, não precisam se preocupar, porque será automático. Então, quem já pediu, receberá quatro meses. E quem, porventura, for pedir, agora já é aprovado quatro meses de pausa. Lembrando só, presidente, que o Marci Rolar do Banco Central, liderado pelo Roberto Campos, permitiu até seis meses sem alterações de provisões. Então, a Caixa continua extremamente sólida, mas é uma ajuda da Caixa Econômica Federal, inclusive nessa parte imobiliária, um milhão e meio de empregos foram mantidos pela ajuda da Caixa no financiamento do crédito imobiliário. Deixa eu aproveitar, já que você falou do Roberto Campos, Roberto Campos Neto, eu fui deputado com o avô dele. Foi uma honra para mim, em 91, chegar na Câmara, ele como deputado federal. Logicamente, não tinha contato com ele, na Câmara tem muita gente, mas ele é uma pessoa lá que é muito respeitada na Câmara. E seu neto, agora é o presidente do Banco Central. O pessoal começou a discutir, a falar que uma medida provisória publicada no dia de hoje, quem assina sou eu, eu sou o responsável, chamada medida provisória da proteção legal. Alguns começaram a falar, isso pega, que é a MP para proteger possíveis fraudes nos estados. Não tem nada a ver isso aí, nada a ver. É a MP que trata da compra de crédito. Podia explicar para a gente com palavra bastante simples, não é, Pedro? Claro, a gente inclusive conversou com o Roberto, que é meu amigo há mais de 20 anos, estava no avião. Então, o que é exatamente essa medida provisória? É uma coisa simples, exatamente para ajudar nesta questão do crédito. O Banco Central, como todos os bancos centrais do mundo fazem, vai poder comprar o crédito. Só que o Roberto, o Banco Central, vai comprar 100 mil, 200 mil, 300 mil créditos de uma vez. Sem essa medida provisória, se um crédito dos 200 ou 300 mil tiver alguma fraude, algum problema, todo mundo lá vai arcar, e aí o que vai acontecer? você não consegue que isso funcione. Então, essa medida basicamente é o seguinte, você vai fazer uma compra de 100 mil carteiras, se uma, duas ou três tiverem fraude, você não generaliza o problema para todo o Banco Central. É simples, presidente, em todos os países do mundo, quer dizer, isso aqui é uma coisa normal em países desenvolvidos. Estamos no Facebook 97 mil, YouTube 24 mil e a Rádio Jovem Pan. Um abraço a Jovem Pan. Muito obrigado pela confiança em transmitir o nosso sinal. Estamos também transmitindo no YouTube que porventura é o sinal do Facebook que aí temos aqui o YouTube pela frente para manter vivo. Está chegando o final da nossa live aqui? Até agora não travou. Não travou porque está no YouTube também, com toda certeza. Bem, tivemos uma reunião hoje com o empresário, já tocamos nesse assunto. A preocupação do empresariado é que a economia não deixe de funcionar. Tem certos setores da economia que está bastante complicado sobreviver. Está na UTI. Gente do Brasil todo, grande parte de São Paulo, Grupo Caoa, por exemplo, BP, LG Brasil, Vivo, Golinhas Aéreas, Academia Biorritmo, Latam, Latam, Embraer, Bradesco, Grupo Acor, Casa Bahia, Reddora, Reddora, Cargill, o pessoal peso pesado aí que resolveu entrar, discutir esse assunto para a gente poder botar a economia para funcionar porque a gente salva emprego e está salvando vidas também. bem, talvez seja o último assunto, protocolo da hidroxicloroquina. Então, eu conversei ontem com o ministro Teixe, o Nelson Teixe, falei para ele que o Conselho Federal de Medicina recomenda o uso da cloroquina a partir dos primeiros sintomas e o nosso protocolo de 31 de março que é ainda da época do ministro Mandetta dizendo que a cloroquina só pode ser usada a partir de o elemento está aí internado em estado grave. Bem, diz aí que a gente ouve falar bastante, eu converso com muito médio o elemento quando está o ser humano está em uma situação de grave dificilmente com a cloroquina ele recupera, dificilmente. Agora, quando é na fase inicial ainda especial os mais idosos que o mais jovem é cometido dificilmente se agrava o problema dele então os mais idosos com a cloroquina não é nada confirmado ainda mas parece que está dando certo. Então, eu acho que amanhã o Nelson Teixe dá uma resposta para a gente eu acho que vai ser pela mudança do protocolo eu acho que vai ser a mudança do protocolo para que se possa aplicar então a partir dos primeiros sintomas em especial para as pessoas mais humildes. Eu quero deixar um testemunho meu aqui, minha mãe está com 93 anos se um irmão meu uma irmã falar olha, deu positivo para ela se bem que meus irmãos já me acompanham e sabem o que eu penso nós vamos partir para a cloroquina achar um médico lá que tem muito médico favorável para receitar e entrar na cloroquina imediatamente não tem que esperar que logicamente minha mãe está bastante idosa espera que ela viva ainda mais um um cinquenta está bom? mais um cinquentinho está bom demais bem divulgação todo mundo quer saber divulgação do vídeo divulgação do vídeo aqueles que acreditaram que é um checkmate agora se ferrou vídeo avassalador vocês vão cair do cavalo literalmente primeiro que eu espero no primeiro momento que o vídeo na íntegra não seja liberado que tem questões de Estado Segurança Nacional e coisa pessoal se falou economia não é o caso tratar desse assunto agora o cara pergunta por que gravou? a gente costuma gravar depois tira algumas cenas e destrói quando veio aí à tona que o ex-ministro disse que no vídeo estava bem claro que eu estava interferindo na PF na frente de 20 ministros eu podia destruir o vídeo mas eu falei não, segura o vídeo eu até estava pensando em divulgar já tinha falado aqui na portaria eu queria divulgar bem houve um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello nós entregamos o vídeo na íntegra obviamente o vídeo está ele está aí ele está como secreto é secreto o vídeo já foi visto já pelos advogados do ex-ministro o ex-ministro também foi visto pelo AGU pelo pessoal da Polícia Federal e amanhã o advogado-geral da União vai vai aí peticionar o senhor ministro relator do Supremo do Tribunal Federal dizer o seguinte são dois trechos de 30 segundos que interessam o processo então ninguém tem dúvida disso mas da minha parte eu autorizo divulgar todos os 20 minutos até para ver dentro de um contexto o restante a gente vai brigar a gente espera que haja sensibilidade do relator que é uma reunião reservada nossa não tem nada não existe não é uma reunião filmada por força de lei como é na Câmara como é no Senado Federal a gente espera que ele acolha isso a gente divulgue 20 minutos tem palavrão no meio tem é a minha maneira de ser para quem não quiser ouvir palavrão se for liberado não assista é muito simples e entendo que é uma reunião reservada e é a maneira que a gente tem de conduzir o trabalho conversar vão ver lá que não existe as palavras polícia federal superintendência que tem lá quando eu falo da segurança o que é segurança? é a minha vida depois do acidente o melhor da tentativa de homicídio eu sempre preocupei mais com meus familiares e alguns amigos meus do que até comigo mesmo então eles vão ter conhecimento de tudo vai esclarecer e deixe bem claro também o próprio senhor Valeixo disse que a demissão foi a pedido que não houve interferência minha junto com a polícia federal e não houve mesmo eu nunca conversava eu não me lembro de ter conversado com o superintendente da PFR no Brasil não me lembro talvez tenha conversado até sem saber já tive algumas vezes no passado lá no Rio de Janeiro lá na sede da PF mas nunca tratei de processo não tratei de nada até porque não tem como interferir e a PF tem que ter autonomia olha a PF está agindo parabéns a PF está botando para quebrar em alguns estados parabéns está certo vamos em frente vamos combater a corrupção vamos inibir com as ações vai inibir quem porventura queiram praticar as ações fiquei sabendo também foi pela mídia não sei se é verdade mas deve ser verdade quando a mídia acerta vários contratos estão sendo cancelados estão sendo cancelados pelo Estado contratos voltados ao combate ao coronavírus está certo então se Deus quiser eu espero que o senhor ministro Algemeiro decida rapidamente isso aí libere os 20 minutos não tem problema e nós não permita liberar o restante para evitar problemas com o Brasil com outros países nós citamos ali uma relação comercial que não é o caso que não é o caso não esquecer e botar um ponto final nisso agora deixo claro uma coisa não sei se a imprensa falou mas o depoimento da Carla Zambelli ontem meu telefone está aí pessoal está ocupado vale a pena vale a pena eu falei com a Carla Zambelli ela autorizou a Carla Zambelli autorizou a divulgação e é uma coisa que bota um ponto final nessa questão de interferência da APF vou botar aqui Carla Zambelli está autorizado pela Carla Zambelli deixar bem claro jamais eu publicaria algo sem autorização da da pessoa interessada não sei se dá para pegar aí isso aconteceu na sexta-feira no dia que o senhor Sérgio Moro pediu demissão ela aqui então a partir das nove da manhã ela tenta contato fica tentando ela fica vou mostrar ela fica tentando contato com o senhor Sérgio Moro ela escreve aqui o Valeixo pediu para sair não tem por que sair ministro ela não estava autorizada a conversar em meu nome como ela disse não estou autorizado a conversar em nome do presidente ela foi como ele era padrinho de casamento dela e o que eu entendi até aquele momento o Sérgio Moro era um ídolo para ela que era um ídolo para muita gente e ela tentou fazer com que o Sérgio Moro ficasse no Ministério da Justiça não pedisse demissão porque aquela altura do campeonato a partir das nove da manhã existia essa possibilidade tendo em vista ter anunciado a sua coletiva de pedir demissão e vai indo aqui 10h30 por favor me dá cinco minutos por favor deixa eu falar com você estou com o Lucas não sei quem é o Lucas deixa eu entrar só cinco minutos 10h30 a coletiva foi às 11h daí ela mandou aqui o Planalto que pediu mas estou ouvindo não como parlamentar ela já falou que eu não pedi nada ela falou Planalto talvez algum ministro tenha conversado com ela e pedido para ela entrar em contato com o Sérgio Moro deixa eu falar mas como sou admiradora pelo Nas Ruas me ouve só um pouco há seis anos te defendo a Carla falando é só ela falando aqui me ouve só um pouco tudo que os criminosos querem é a sua saída não dê esse gosto a eles o Brasil está de você daí ele responde está em branco aqui se o PR Presidente da República anular decreto de exoneração ok o decreto de exoneração do Valeixo ou seja vamos supor que eu tivesse exonerado o decreto da exoneração do Sr. Valeixo ele voltaria ele cancelaria ele dá a entender que cancelaria a coletiva dele voltaria ao seu trabalho normal e não se falaria mais interferência reparou que acabou a interferência quer mostrar mais perto aí já mostrou já mostrou aí tá então é isso daqui mata aí de vez a história de interferir na Polícia Federal mata de vez ponto final pá de cal em cima desse negócio aí e volta voltamos à normalidade tá como acabou com a história aí do do meu atestado de positivo ou negativo pro coronavírus né eu falei a palavra só não tava não tava é não resolvi não mostrar dizer que tava negativo poder entrar na justiça eu briguei na reta final tá resolvemos não não entrar em polêmica com o Sr. Ricardo Lewandowski ministro supremo do tribunal federal e antes mesmo de eliminar dele conversei com a AGU entregou os exames se essa for a decisão tua pode mostrar sem problema nenhum e acabou que seria a decisão dele mesmo um abraço ao Lewandowski o oficial de dois de cavalaria eu sou artilheiro né e tá sepultou esse negócio aí resolveu o problema ok eu acho que o Brasil apesar dos problemas que nós temos problemas muitos problemas eu falei do Rodrigo Maia hoje não não tive um encontro hoje com o Rodrigo Maia ele é o presidente da Câmara dos Deputados ponto final como a Colúmbia presidente lá do Senado Federal acertamos algumas pautas pra ser votada a gente precisa disso aí o Brasil precisa sair da situação que se encontra é uma pauta que já é já faz parte aí da vida do Rodrigo Maia ok nos acertamos nessas questões ele levou lá o relator ah boa notícia aí né o relator do projeto de lei nosso que trata de uma uma mexida no corte na sala de trânsito eu não li ainda qual relatório final mas foi a questão foi atendida a questão de passar de 5 pra 10 anos a validade de carteira de motorista a questão da inspeção de saúde que você é obrigado a procurar uma clínica conveniada ao DETRAN em torno de 300 reais você pode agora o teu tio o teu pai a tua esposa o teu esposo sendo médico assina ali que tá tudo bem vai valer o que mais? a questão muito importante que interessa o pessoal me critica ah o cara é isso e aquilo o pessoal quem trabalha no trânsito pega caminhoneiro motos de ônibus motos de van taxista uber pô 20 pontos no ano é rápido então estão passando pra 40 pontos então a projeto é muito bom amanhã entro em contato com o Rodrigo Maia ele entra bota em votação com certeza semana que vem eu pretendo lá dentro tô com saudade da Câmara do Deputado tô com saudade a pancadaria aqui dentro lá lá pô entendeu fiquei 28 anos naquela arena ali né pretendo lá sancionar o presidente da Câmara Rodrigo Maia e pra gente dar essa boa notícia sua população e com toda certeza outras boas notícias terão nós nos acertando pode ter certeza que a gente vai se acertar cada vez mais o Brasil tá acima de mim tá acima do Rodrigo Maia tá acima de qualquer um dos 210 milhões de brasileiros nós vamos dar boa notícia para o povo brasileiro tá acima do Rodrigo Maia gente